Profit Informática, você vai ligar agora 6950... 0757. Aí você pergunta tudo de configuração, tem preço e a pronta entrega a sua máquina, é isso? Isso mesmo. Vamos lá. Um Duron 750 com monitor de 15 LG, apenas R$ 1,299. Peraí, quanto? R$ 1,299. E se quiser financiar? Uma mais 24 de apenas R$ 79 por mês. Somente isso por mês e você já comprou seu computador aqui na Profit, com garantia total e assistência técnica, é isso? Correto, também temos pacotes, planos para 60 dias. Vem cá, se a pessoa quiser levar um pacotão, já vai desse jeito assim? Vai desse jeito, tá? É só incluir na parcela do equipamento uma mais 24 de R$ 37. E aí o que aumenta aí? Vai o Windows Million original, um pacote com 20 programas, um estabilizador e uma impressora Xerox C7. Impressora, estabilizador, já o Windows e tudo isso e aumenta só um pouquinho, beleza? Que mais, que mais? Também temos um Pentium 3 900 com monitor de 15 LG, apenas R$ 1,529. Olha o tamanho desse monitor, e se quiser financiar? Uma mais 24 de apenas R$ 93. Por isso que eu te falo, a pronta entrega, Profit, tem assistência, te dá garantia e você leva na hora o equipamento. Tá esperando o quê? Ligue, aproveita essa promoção, porque esse equipamento aqui você leva na hora, certo? Na hora mesmo, só ligar, comprar, provou o crédito, já tá levando o equipamento. Aliás, pra provar crédito, já por telefone pode passar os dados. Por telefone também, pode vir na loja, plantão nesse feriado e domingo. Tá, só vir pra loja, telefone é 6950 0757. Fala o endereço. Avenida Nova Cantareira, no 618. Telefone de novo? 6950 0757, só ligar. Profit.